Você sorriu, me procurou, que eu te deixasse em paz, e se vai, não faça assim, não faça nada por mim, não faça nada por mim, não faça nada por mim, não faça isso, não faça nada por mim, não faça isso, 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 não fa Só pra te agarrar, pra te agarrar E diz até o que vestir, por onde andar de um dia